Olá, eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um delicioso bolo integral com passas. A receita é bem simples, é muito fácil de fazer, então agora eu vou ensinar pra vocês que eu sei que é isso que vocês querem, então vamos logo pra receita e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas pra vocês em relação a esse bolo, tá bom? Para fazer o nosso bolo integral vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo integral, 1 xícara de açúcar demerara, 200 gramas de passas, 1 quarto de colher de chá de sal, meia xícara de óleo vegetal de sua preferência, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 xícara de arroz integral e 1 xícara de água, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1 colher de sopa de fermento, coloque em um recipiente a farinha de trigo, o açúcar, e o fermento. Misture os ingredientes. Acrescente a essência de baunilha, o vinagre e o óleo vegetal. E misture os ingredientes. Acrescente o leite vegetal e misture. Em seguida, adicione a água e misture até obter uma mistura homogênea. Acrescente as passas e misture até obter uma mistura homogênea. Distribua a massa do bolo em uma forma. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Em seguida, leve o bolo ao forno por 30 minutos. Após os 30 minutos, quando o bolo estiver assado, retire-o do forno, espere esfriar e desenforme. Está pronto o nosso delicioso bolo integral! Viram como foi simples de fazer? É bem rapidinho, é só misturar todos os ingredientes, colocar no forno e está pronto. Eu resolvi fazer esse bolo, porque há muito tempo eu estava querendo fazer um bolo integral, só que todas as vezes que eu tentei, deu super errado. E eu percebi que aqui no canal tem pessoas que sempre falavam assim pra mim, ah, eu posso substituir essa farinha de trigo refinada por uma farinha de trigo integral, ou por um açúcar demerara, eu uso muito açúcar cristal, agora estou deixando, estou usando mais o demerara. Mas aí, justamente pra agradar esse pessoal, que eu sei que segue uma linha mais naturalista, eu resolvi fazer esse bolo. Mas eu sempre errava, dessa vez, felizmente, eu consegui acertar. Deixa eu ver o que mais que eu ia falar. Ah, em relação à farinha de trigo. A farinha de trigo, eu procurei usar a farinha de trigo mais delicada que tivesse, porque eu fiquei com muito medo, porque eu sempre fiz bolo integral horroroso, maçudo, horrível. Então, eu peguei essa farinha de trigo aqui, ó. Tá vendo como ela é mais branquinha? Ela é integral, embora não pareça... Ui, eu sempre derramo. Embora não pareça, ela é integral. Mas olha como ela é mais fininha, tá vendo? Eu vou mostrar a marca, mas não é propaganda, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui não é propaganda. Eu não estou ganhando um centavo pra fazer a propaganda. Eu não estou ganhando um centavo pra falar dessa marca. Só estou indicando o que as pessoas me perguntam. Eu usei essa aqui, que é Vilma. Tá ao contrário, né? Mas é Vilma, a marca. Olha como ela é bem branquinha. Mas mesmo assim, não adiantou. O bolo ficou marronzinho. Mesmo assim, meu objetivo era deixar o bolo mais delicado e branquinho. Mas não adianta. Com farinha de trigo integral, não adianta, tá? Sempre sai marrom. Essa farinha de trigo, as pessoas dizem que é muito difícil ter uma alimentação natural e tal. Porque a farinha de trigo é cara. Essa aqui custou menos de 3 reais. E é maravilhosa, tá? Não é propaganda. Eu não estou ganhando um centavo dessa empresa, tá? Mas eu fiquei encantada. Por isso que eu estou indicando. Ela é muito boa. E eu gosto muito de... Agora, é assim. Eu não gosto de botar farinha de trigo integral nos meus bolos. Mas minhas almôndegas, seja de almôndega de grão de bico, almôndega de arroz integral. Eu só uso farinha de trigo integral. Porque eu acho que fica mais gostoso. E também fica mais nutritivo, né? E mais saudável. Então, eu só uso e fica uma delícia. E o sabor da almôndega fica intensificado. O sabor dos temperos com farinha de trigo integral. Mais do que com a farinha de trigo refinada, tá? Ah, o açúcar. Muito importante também o açúcar. Eu usei o demerara, né? Porque eu queria fazer essa linha mais natural, né? Pra galera que não gosta de açúcar cristal. É o seguinte. Esse açúcar aqui, vocês podem ver também que ele é bem clarinho. Pra um demerara, ele é bem clarinho e bem fininho. Ó a textura dele, ó. Bem fininho mesmo, ó. Olha só. É muito raro achar esse tipo de açúcar. Ele é dessa marca aqui. Que também eu não estou ganhando nada pra falar dessa marca. É um açúcar orgânico demerara da marca Native. Tá vendo? A embalagem é linda, por sinal. Eu adoro olhar a embalagem. Eu achei a embalagem linda. Então, assim. É da Native. Agora ele custa um quilo. Ele custa... Eu comprei por dez reais. E vi no supermercado dele mesmo por sete reais. Tá? No supermercado, quem mora em Salvador, no bom preço, tá por sete reais. Tá bem mais barato. Realmente não influencia o tipo de açúcar. Eu achava que se eu usasse um mais fininho e mais clarinho, que ia ser melhor, ia ficar mais delicado. Mas não tem nada a ver. Tá? Então, pode usar um açúcar mais barato. Lógico que vale a pena comprar um desse, porque ele é orgânico. Mas aí, né? Depende de cada pessoa. Eu, geralmente, só compro pra fazer doce. Porque senão sai muito caro pra mim, pra eu usar no dia a dia. Mas não estou presa a nenhuma marca. Eu já usei de outras marcas também. Eu não me prendo a marca nenhuma, porque a gente nunca sabe, né? De repente, vai que começa a fazer testes em animais, eu não sei. Uma coisa que eu acho que foi decisiva pra o bolo sair fofinho, foi o leite de arroz. Tá? O leite de arroz é essencial, porque ele deixa o bolo muito fofo. Principalmente se for leite de arroz integral. Se você não tiver leite de arroz integral, faça com arroz parbolizado. Com leite de arroz parbolizado, que também deixa o bolo bem fofinho. Só que eu percebi que o leite de arroz integral, ele deixa o bolo mais fofo ainda. E é mais nutritivo ainda, né? Mas o leite de arroz parbolizado também é bem nutritivo. Tem vitaminas e tudo mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem. Dê um joinha. Compartilhe com seus amigos. E lembre de se inscrever no canal. Aproveite e se inscreva agora. Clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho